E a Companhia Nacional de Abastecimento fechou a safra de grãos no Brasil entre o ano passado e este ano. Houve uma perda de mais de 21 milhões de toneladas nas diversas culturas. Mais cedo, nós conversamos com o Fabiano Vasconcelos, gerente de acompanhamento de safras da Conab, e ele explicou que já houve prejuízo com as condições climáticas. Olha, gente, problemas climáticos afetando as safras aqui no Brasil. A gente falou de café esses tempos no interior de São Paulo, por causa de queimadas e também de cana, mas isso de plantações atuais. A gente não sabe que desdobramento isso vai ter nos próximos meses para as próximas safras. Mas o que a gente já sabe é o fechamento da safra do ano passado, agora, com queda no volume de grãos aqui no Brasil. A Conab vem acompanhando e eu vou conversar com o Fabiano Vasconcelos, gerente de acompanhamento de safras na Conab. Fabiano, muito obrigado por conversar com a gente aqui no Repórter Brasil. Brasil, teve uma perda de 21 milhões de toneladas, foi isso, em relação ao ano passado, fazendo a ressalva de que não é perda causada pelas queimadas atuais, mas é uma perda significativa, né? Olá, Guilherme. É isso mesmo. A última safra, a safra 22-23, o Brasil produziu quase 320 milhões de toneladas de grãos. E aí, para a atual safra, a estimativa é de 298,4 milhões de toneladas, como se disse, uma redução de pouco mais de 20 milhões de toneladas. O que influenciou isso, Guilherme? Principalmente, clima ali, no final de 2023, em que a região central do país, o centro-oeste principalmente, que é a principal região produtora de grãos, e aí a gente tem que lembrar que a soja é o principal produto produzido no país, foi bastante impactada pela falta de chuvas e excesso de temperatura, então, isso reduziu o potencial produtivo das lavouras, ainda assim, permitiu que o Brasil produzisse a sua segunda maior safra de soja na série histórica que a Conab acompanha desde 1976. Fabiano, dá para você ter uma noção de o que é mais afetado se o mercado interno ou exportação? A gente está falando de soja, está falando de milho e outros grãos. Esse excedente, ele vai sim para o mercado externo, parte exportada, e principalmente os produtos que, de fato, são consumidos aqui no país, como arroz e feijão, aí sim a gente tem uma demanda interna muito forte, e essa produção, essa oferta dos produtos, elas acabam suprindo aí boa parte dessa demanda. Perfeito. Fabiano Vasconcelos, a Conab acompanhando e nos falando sobre a perda de safra por causa dos eventos climáticos, do ano passado, safra de grãos, e a gente falando aqui, já esperando que tipo de resultado a gente pode ter no futuro, já que esse ano foi mais severo em termos de clima do que no ano passado. Fabiano, muito obrigado, viu? Até a próxima. Obrigado, Guilherme. E aí E aí E aí